Agora o recado é para os interessados em fazer as provas do Enem 2016. As inscrições para o exame terminam hoje, logo mais às 11 horas da noite, como podemos ver aqui no nosso video-all. Mais de 8 milhões e 200 mil candidatos se inscreveram, número que já ultrapassa a expectativa. As inscrições só podem ser feitas pela internet no site que está aqui no nosso video-all, que é enem.inep.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 68,00, mas os alunos de escolas públicas e de baixa renda estão isentos dessa taxa. As provas serão hoje, aliás, as provas serão este ano, nos dias 5 e 6 de novembro.